Passear com toda a tranquilidade do mundo pelas ruas da cidade da pecuária. Sem a agitação nos dias de shows, no palco principal, muita gente aproveitou a entrada gratuita e levou a família para conhecer as novidades deste ano. É realmente, hoje está fabuloso, hoje está bonitinho e tal, hoje o parque é agradável para a gente conhecer. O povo já vem preparado, né? Bota... Entrada gratuita também nesta quarta-feira. A organização da festa decidiu liberar os portões para movimentar o comércio dentro do parque. Então, bater pernas por aí é o que todo mundo mais gosta de fazer durante a festa. Tem que olhar o gado, os shows, os animais, as comidas, barraca, bebida. E tem pique para isso tudo? Ah, não falta. Além dos animais imponentes, que a gente é acostumado a ver por aqui, os bichos nesse pavilhão chamaram a atenção. As crianças se divertiram com as mini-raças de vacas, cabritos e cavalos. Dá até vontade de criar em casa. Isso aí não é uma realidade nossa, né? Para quem vive em apartamento, tem isso aí que é extremamente importante para a criação deles, né? O crescimento, né? Eu achei muito lindo e muito interessante, porque não é sempre que a gente vê animais em miniatura desse jeito. Não é porque a entrada é gratuita que os visitantes não terão a oportunidade de assistir a shows de artistas conhecidos do público goianiense. No palco 2, montado na rua principal da cidade da Pecuária, várias atrações musicais, como essa de João Bosco e Gabriel. Pô, tá legal, tá bacana, bastante animada. Muito bom, muito bom mesmo. Todos os dias da Pecuária estão excelentes esse ano, bem bacana mesmo. Preparamos muitas músicas, tipo assim, selecionamos, né, João? Acho que muitos são bem selecionadas. E tem uma música que é para quem estiver sofrendo, nós vamos fazer o Caboclo sofrer com força, que é a Garrafa Verde também. Pode dar uma palhinha dela aqui? Quem sofre de amor não sente fome Eu dou sua capa, acabou o homem Quem sofre de amor só sente sede Deixa eu me acabar nessas garrafas verdes